2015, Campeonato Paulista. Este seria o último ano da carreira de Rogério Senni antes de se aposentar. Com 42 anos de idade, Rogério era muito pressionado para se aposentar devido a sua idade. E nessa partida, ele faria mais um de seus jogos espetaculares, que poucos goleiros conseguem fazer. A verdade é que ele derrubou o Reinaldo, aí depois ele derrubou quase o Lucão e o Rogério Senni mito. Vai bater direto, Chiquinho, bateu. Bateu para a perfeição do Rogério Senni. Olha a sobra do robinho. Rogério Senni seguiu. Jogando contra um ótimo time do Santos, cheio de jogadores rápidos, de bom valor, Rogério Senni, com seus 42 anos de idade, iria se destacar e ser de longe o melhor dessa partida. Veio a batida do Ricardo Oliveira, caiu o Rogério Senni, ela vai pela linha de fundo, o Rogério não tocou na bola, o torcedor do Santos diz que ele tocou na bola. Eu falei, não, não toquei, não toquei na bola e ela vai pela linha de fundo. Vai embora o Giovânio, encara a marcação, Giovânio põe a bola para o Robinho na grande área, bateu para o gol, a defesa do Rogério Senni. Essa equipe de São Paulo tinha um ataque muito forte, mas a defesa era muito ruim. Graças a Rogério, esse jogo não foi uma goleada, e sim, mais uma partida histórica do goleiro, e não é chamado de mito à toa, e sim, por causa desses jogos. E pede o apoio do torcedor Chiquinho, agrifa o seu cabelo, Lucas e Ricardo Oliveira. Vamos ver quem vai para a cobrança, Lucas e Ricardo Oliveira vai para a cobrança, bateu direto. Os zagueiros do São Paulo não eram páreo para a velocidade e habilidade dos atacantes do Santos. Mas, esses, paravam sempre na mão de Rogério Senni, e para coroar essa grande atuação, Rogério Senni faria um milagre no final do jogo. Calaria todos, que ficavam criticando a sua idade. E apareceu em duas ótimas oportunidades o Rogério Senni. E é incrível, como nos últimos anos da carreira de Rogério Senni, já acima de 40 anos, ele faria partidas tão espetaculares como essa, que marcaria o seu nome na história do São Paulo e na história do futebol. Por isso que eu digo para você, Théo, será que o Denis, a pergunta que foi feita para nós, valia essas duas defesas? Olha o Robinho, olha o Robinho, olha o Robinho, dominou o Robinho, bateu para fora! Você falar do nome dele e quase ele define o jogo, Neto! Ele pegou muito mal na bola, né? Ele deveria ter batido cruzado. Se ele bate cruzado, ele faz o gol. Não estava impedido. Olha o que faz o Giovani. Na grande área, vem a batida para a defesa do Rogério Senni. É incrível como na carreira de Rogério Senni, ele colecionou esse tipo de jogo, onde ele era disparado o melhor jogador em campo e fazia 5 ou 10 defesas espetaculares durante o jogo. É incrível e é engraçado que pelo Rogério Senni fazer gol de faltas e de pênalti e ter muita habilidade com os pés, meio que se criou essa falácia de que o Rogério Senni era bom mesmo era com os pés e não jogando debaixo do gol, o que é uma tremenda mentira. Na minha opinião, o Rogério é um dos melhores da história do futebol brasileiro ali embaixo das traves. Quando ele estava inspirado e principalmente quando o São Paulo precisava, o Rogério aparecia como um herói e fazia atuações espetaculares como essa contra o Santos em 2015, já com 42 anos de idade, já um senhor do gol, mas ali que buscava forças da onde não tinha, mesmo jogando contra um time jovem rápido do Santos. O Rogério ali, tendo idade para ser até pai de alguns jogadores do Santos, o Rogério foi lá e fez essa partida espetacular. Mas é isso aí, torcedor do color, deixe seu like para ajudar o canal e tamo junto, torcedor do color!